Como estão, pequenas guerreiras? O novo uniforme lhe cai muito bem, general. O uniforme é... Agora eu tenho que fazer por merecê-lo. E merece. Você tem muita bravura. Ah, claro. Bravura. É, bom... Mulan, faz pouco tempo que eu conheço você, mas eu acho que não importa tanto quando um homem está... Quando um homem está... Tem algum lugar mais reservado pra gente conversar? Tem sim, que tá lá em casa. Tá legal, tá legal. Todo mundo imitando o rio e fluindo pra casa. Oh, tchau, 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 tchau. Toma conta disso aqui pra mim? Ela nunca mais vai devolver. Ela aceitou!